Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vocês já devem ter lido aí a descrição do vídeo, dessa vez aqui é o vídeo de Game of Thrones, The Winter is Coming Câmera web nova Vou mostrar pra vocês aqui onde estamos Opa, jogo errado, aqui ó Estamos aqui, na conta do nosso querido Sr. King, né? Sr.T.W. King Alô, card Para mostrar pra vocês hoje uma análise do comandante e não menos importante Que é o Kevin, pessoal Aqui tem um pouquinho da história do Kevin, né? E ninguém conhece, não tem ele na... No Game of Thrones, na série, né? Aqui fala um pouco dele, né? Que ele é o quarto filho da Casaflint, da Atalaia, da Viúva Ele é obcecado pelos crianças, brancas e crianças Kevin se juntou para todos os da noite E desde então, insiste que eles existem e que são vulneráveis apenas A vidro de dragão Mesmo que ninguém acredite, né? Kevin faz uma arma de vidro vulcânico E sempre leva consigo Com o passar do tempo, por conta das viagens Que é fácil sozinho Para lá da morada Kevin recebeu a alcunha de patrulheiro fantasma Seria Kevin, então O tio Ben, né? Ou o próprio Sun, né? Se fosse representar por comércio na história do personagem Porém, como esse tipo de personagem não existe em Game of Thrones Aí, paciência, certo? Bom, o que acontece? Ele tem aqui como... Já tá num level bem forte aqui Na tier 7 da produção Na qualidade... O que o Kevin faz? Ele aumenta a velocidade de treinamento Em até 20% Aumenta a vida total do exército E aumenta o ataque total do exército Então ele é voltado para a questão do exército De especializações que são As que eu acabei de falar E o tamanho do regimento que ele leva com ele Ele tem especialização em cavalaria Então ele dá buffs de cavalaria Nas questões da habilidade Tá meio bugado que a cavalaria é flint Que louca Lanceiros do Lenzer Bom, enfim Ele tem algumas habilidades A habilidade dele Estuma numa área redonda E por 2 segundos, né? Ele lança um martelo contra o alto Ele usa 2.275 de dano Porém O BO dele não tá aqui O BO dele Sai do que? Ele tá aqui no alert total Ataques sofridos Tem 15% de chance de conferir 3.820 de redução de dano Por 4 segundos Defensores da moral Adiciona 1400 a defesa Por 50% A resistência E controle Por 4 segundos A cada 7 segundos Ou seja A cada 7 segundos em combate Ele vai ganhando Defesa Né? E a defesa dele vai aumentando Então assim Ele não sabe se esse daqui É somatório Ou se tipo Usou e acaba Usou e acaba Tá? Aqui só diz que adiciona Na defesa Né? E resistência Tá? Resistência a controle No Kevin Significa que ele O controle Se não for memória É pra ser o Stunca E ele adiciona Mais 1211 a defesa Então assim Ele fica com muito Tributo de defesa Ele tem 5.472 defesa Tem 23k Ele é totalmente Um bônus de DPS Não tem Efeito Aqui é o dano Da magia 745 O crescimento Dele na questão De perícia É 3.2 Que seria o ataque A defesa dele Ele tá bem alta Tá com 4.5 Praticamente Uma área invertida Já que a área ganha 6 pontos De perícia Menos comando Mas enfim Você tem que ver Que ela não presta Comparado com o Jamie A gente também Vai fazer uma review Do Jamie Nance Então esperem Se inscrevam No canal Já deem um like E ativem o sininho Ali São as notificações Pra você saber Quando é que vai ter Vídeo novo no canal Se você não sabe Quando é que vai ter Vídeo novo no canal Você não tá inscrito Então não posso fazer Muito Por você Entendeu Então beleza Comparando aqui Que nem É porque Porque o Jamie Tem aqui Mas a gente vai fazer Outro review Do Jamie Nance A gente podia Comparar aqui Com o status Do Robin Mais ou menos Ou com o status Do Chris O Chris Também perde Na questão De defesa Perde na questão De ataque Então o Kevin Praticamente Substitui os dois Né Nessa questão Mesmo O Chris Ainda ganhando Mais Comando Por conta Da passiva Da perícia Da defesa Do Kevin Ainda ganha Mais defesa Então é praticamente Um poste Tem que tentar Deixar para matar Por último Não sei Como que o Kevin Se comporta Numa arena Vamos descobrir No PVP Primeiro Temos aqui Algumas chances De PVP Tem 396 Vamos ver Aqui Aqui Um ranking Menos 100 Entre os 100 Primeiros Aqui já Tem um Kevin Né Aqui Tá levando Acesso Porque nesse nível Pessoal usa Sans E tal Perfeito Vamos limar Tantos personagens Tantos personagens De defesa Dá para fazer Um Kevin Versus Kevin É limar As laterais Aqui Então O que eu imagino Vou bater de frente Com esse Kevin A minha ideia É matar o outro Kevin Lá para ver O comportamento dele Então eu preciso ter Um dano aqui Aproveitando De contrapartida Como o Gorel É forte Também Deixa eu ver Aqui O Gorel dele Tá mais forte Que o Rob Então não compensaria Colocar o Rob Né Aqui Nessa posição Eu não curto Muito jogar Com a Sansa Para dar cura Não posso perder A batalha Acho que a Sansa Aqui Eu vou tirar Ela daqui Vou puxar O Gorel Aqui como um Atacante Vou deixar O Jaime Aqui atrás Porque eu quero Matar esses personagens Aqui E aqui Ele não tem O Soren O Carnaval Nossa O Soren Ele é bem Cadê o Soren Ah Ele tem O Theon Greyjoy A área Ela soma Sempre o bônus Aqui eles vão se matar Vai dar elas por elas O Caractera É meu 5x6 Eu não sei Por que Ele não Pou o Soren Mas eu pôs Personagens De Cash Então a gente Tira aqui A Terra Eu não sei Se é a Terra Mas a Terra É da Stun Mas eu prefiro Usar um Personagem aqui Nas costas O Jaime Eu vou deixar Na frente Mas pra testar Porque o fogo Aqui É bater Nesse Bater Aqui No Kevin Inimigo Aqui eu vou deixar Elas por elas Bem que Se não me falam Memória Como aqui tem dano Não Vou deixar o Chris Lá Aqui vai bater Aqui Aqui vai tankar Aqui vai ter que matar Aqui Pra pegar o Stun Ou não Tentar dar um dano Com o Gorel A Sans Eu não vou levar Vamos ver Como é que ele se comporta A Terra Eu podia levar No lugar do Gorel Mas Provavelmente o Gorel Tem mais ataque Que ela Não viu os status Lá Pra fazer um combino Mas vamos ver A ideia é testar O comportamento Do Kevin Versus o Kevin E a ideia Pra matar o Kevin Naê O que a ideia De matar o Kevin É você matar Todo mundo Que tiver em volta Do Kevin Antes Porque o Kevin É um tanker Muito agressivo E vamos ver Se vai dar certo Então a ideia É já matar Esse Gorel Aqui Eu acho Que o Jimmy Dá conta De um Gorel E o Tion Dá conta Também Ó O Kevin Já tomou Mais dano Que o outro Kevin Não sei se ele Vai demorar Muito pra ativar A defesa Ali A área Tá lá 3.000 A lista De área Da outra Aqui eu já Perdi um Que foi o Jamie O Jamie já morreu Nossa Como o Tion O Grigoi É lento Cara Aqui provavelmente A Sansa Teria curado Eu não sei Que morreu Matou ali O Tion Matou dois Matou mais um Matou três Ele não vai Conseguir matar Vai perder Aqui a Sansa Já teria trocado Teria curado Muito provavelmente Então Cara Como tá Travando Do Internet Explorer Como tá Travando Então o que aconteceu O Kevin Contra o Kevin Ele Tomou muito Dano Do Do castrado Eu tenho que ver Como é que é o dano Aqui Porque eu não tenho Esses personagens Ele não pôr o Sorain Pra mim O Sorain Tem muito mais dano O Jamie morreu Pro dano Do Sorain Aqui Então eu vou ter Que colocar Gorel vs Gorel Castrado Porque o castrado É o arqueiro Aqui Aqui O que eu vou fazer Aqui Agora Como é que eu vou deixar Pra enfrentar ele Ter que matar Aqui no lado Senão não Vai fazer diferença Posso tentar deixar O Jamie Achei que o Jamie Ia resistir mais Porque o Jamie Tava tomando Muito dano Pensei que o Jamie Ia dar muito mais dano No Gorel Do cara Esse é o mais dano Mas Vamos ver Tudo aquilo Vamos ver se eu consigo Pegar um outro time Mais fraco Aqui Nossa Ficou fazendo um time Muito forte Aí Fode tudo Aqui tem uma Melisande No fundo Aqui Eu vou inverter Vamos ver se o castrado Aqui Tá forte Mas ele tem uma terra Aqui Tem uma ação Pra ver se ela Vai curar Vamos full attack De novo Estou pensando O que eu posso fazer Pra matar o Chris Mais rápido O Gorel vs Gorel Vamos deixar Vamos deixar assim Não sei se eu jogo Uma terra Aqui Eu acho que eu vou jogar Uma terra Eu acho que a terra Tá melhor que o castrado Porque ela tem stun Vamos jogar ela Aqui Onde acontece O Sorin Ele não tem O Sorin Nossa Ataque do Sorin Mas vamos tentar pegar o stun Da terra A cada 7 segundos Não sei se vai dar certo Agora como tem uma Sansa Vamos ver se a Sansa Vai fazer diferença Na Cure Né Mas o Kevin Vocês viram que morreu Tem um monte de buff E tal O Gorelzinho Louco ali Já Eu nomeio Cada um Tá se matando O Kevin Ele tá tomando mais dano Nossa 2.400 Nossa Tomou 5 mil de dano Mano Você é louco Cara Terra vai eliminá-la Já meteu um escudo Louco ali Esse escudo é chato O Chris tá morrendo lá Se o Chris morrer lá Eu tenho uma vantagem O Kevin stunou Meio de primeiro Tá com uma passiva do escudo O Gorelzinho Esse cara tá tomando Uma Cacepada O Gorelzinho Tomou ultimente Da Melisandre Stunou de novo O Kevin Não tá morrendo O Kevin Descara tomou O Valiar Morgulhos A Terra virou pro Meio Virando a Melisandre Tá se espurradão E É O que mandou Foi atirar E o level do personagem Então 383 Outra combinação Kevin vs Kevin Aqui a gente tem um Rob Aqui tem um Machado Flumejante A gente troca Aqui Você não vê no Rob É mais forte Tem uma Terra ali O pessoal realmente Investiu na Terra Deixa eu ver como é que tá A questão de dano Dos bonecos deles O Kevin O cara é aquela parede ali Entendeu? Pra que você tem que matar Todos os personagens Em volta Pra daí conseguir matar O Kevin do cara Entendeu? Se vocês não fizerem Se vocês não fizerem isso Não vai dar certo Deixa eu ver como é que tá o ataque Aqui O ataque dela tá em 3000 O Soren que dá a pesquisa Cara Pra deixar a pesquisa muito mais rápida Ele nem o pôr 2.300 É Realmente como ela tem Uma Tier maior Ela vem com Um dano Pelo menos Porque ele tem mais 4 Gigantes Só que ela ganha mais Ela perde só um pouquinho Ela perde meio de ataque Comparado a ele E como ele tem um Comando Aqui ó O crescimento Dele é menor O dela Dela é meio ponto É realmente 4 pra meio ponto Aqui realmente A Terra compensa mesmo Interessante E o Fion Deixa eu ver O Fion É Ele é O Fion Greyjoy É praticamente Uma É praticamente Uma Terra As habilidades dele Eu não fiz ele Vamos fazer review Do time Futuramente Eu tenho certeza Dele é Essas marinhas Tudo bugando Aqui do time Mas não é bizarro Não faz sentido Do time O foco aqui Ainda é o Kevin Tá tankando Kevin contra Kevin Ele não pôr o Robin Então eu não posso Colocar o Robin Ou o Chris Contra Enfim 380 Ó 20k menos De poder Vocês tem que sempre Levar a vantagem Esse Raimund Aqui Nossa Não tem condição Esse cara Não dá Agora Eu não sei Se a Valerma Orgulha Vai conseguir matar E o Tion Vai virar nela Aqui com certeza Vai morrer Não tem condição Elezandre lá Atrás Do Kevin Porque daí Ninguém consegue Passar o Kevin É bem interessante O Kevin Deixa eu ver Vou tentar levar Aqui vai matar Aqui vai matar o Robin É Aqui vai matar Aqui ó Esses dois vão morrer E o Kevin Do cara vai ficar Tancando Seis heróis Então vamos lá O Kevin dele Ali é a meta O meu Kevin Aqui é só Pra tankar o Kevin Dele Ah mas por que você não Coloca o teu Chris Versus o Kevin Do cara Pra ver Porque eu não tô Analisando o Chris Entendeu Tô analisando o Kevin Com o comportamento dele Ele tem que resistir Isso daqui E ele resiste Muito bem No entanto Que a pessoa aqui Tem o Raymond E tem o Rob Stark Eu colocaria No lugar do Raymond O Chris Não sei o que você quer fazer Só já pegou No escudo do Kevin O inimigo Meu Kevin Tá tomando muito Mas ativou o escudo Agora A cada 5 segundos Ativo O Raymond Do cara lá Mano Papel demais Isso é Ridiculo Muito papel Mas enfim Vai stunar aqui Ó o Rob Stark Tá mandando ver Aqui no No meu Chris Aqui embaixo A Terra não tá dando conta De matar o Rob Stark Dele Matou agora A Arya vai tentar Fazer alguma coisa Mas acho que Ele vai morrer Chuvinha de frecha Básica Muito lento O Jamie Tomou stun Aqui eterno Não entendi Isso daqui também Nossa mano Jamie é muito papel Meu Deus Tirar o Jamie E colocar o Tion ali Meu Deus Preciso de um arqueiro Ele não tem ataque No time dele E vocês viram que Perdeu o feio Ele upa uns personagens Que aqui Não fazem sentido Na minha cabeça O cara tá level 57 Com cada boneco Aí é tenso 389 Que que a configuração Que tá aqui Vai colocou Configuração de cura Vamos ver o que tem aqui Aqui tem o Kevin Também Tem uma Beleza Vamos ver como aqui Dá pra ganhar Aqui Aqui Beleza Vai ficar tudo Dando os problemas Aqui vai fazer a diferença Com uma Melissa De uma área Pra bater no Kevin Só que Eu não tô gostando Do dano Desse Desse Jamie Nossa O dano do Jamie Tá muito estranho Não sei o que ele faz Da magia Nem nada Mas Não me convence Posso tentar fazer isso daqui Inverter pra ver se é que morre mais rápido O Gorel e o Jim Tá aqui Não precisa mudar Eu quero ter um Sorin Deixa eu pensar Tá vamos tentar Ah tá Leva 53 O boneco Leva 54 Não faz sentido E o que tá matando São os personagens De lateral Esses personagens Atacantes Tipo Sorin Gorel Do cara Fome Glória Ganhamos Que é um buff Maroto Aqui O Chris Com a Traquisa Vai encontrar A Terra Aqui tem um Sorin Nossa 3.000 de dano É louco Aqui tá tomando 1.500 1.100 2.000 Ali tá Lá no Defesas da Muralha Ativou agora Ativo o escudo Aqui em cima Morreu O Cris O Sorin Do cara Tá batendo Muito mais Violento Que o Cris Estum Pra todo mundo Chance De não tomar Estum O Gorel Do cara Lá em cima Não morreu ainda Morreu aqui O Kevin É não adianta Ele não tanca Se você tiver Cara Pra matar O Kevin Realmente Você tem que ter Um time Full ataque Na lateral Se você não tiver Um time Que ataca Na lateral Nossa No internet Explorer Tá muito Bugando É não adianta É não adianta É não adianta Então assim Resumo O Kevin Ele segura Mas não segura Pessoas que são mais fortes Não Achei isso muito Muito interessante Se você não tiver Ataque Pra somar Nas laterais Aqui Cara O Kevin Ele não segura Ou não Não vinga Não vinga mesmo O Kevin Tem aqui Cara O Sorenha É tão forte Mano Que não tem Mano Tem o Jamie O Jamie Parece que ele é lento Pra atacar Então Deixa eu vingar O Sorenha Ele vai dar Um counter No Chris Aqui Mano Vai destruir Aqui Aquilo não pôs O boneco De milenio Essa daqui Mano Não Tá mexendo Bem Tentar fazer Aqui Como Maroto Aqui Matar o Robin Mais rápido Que ele E Não Pessoal Aqui Tecnicamente O Jamie É muito mais Forte Pra matar O Robin Que ele Tem que Tecnicamente Mais rápido Que o seguinte Então Vamos Deixar Aqui O Kevin Tá lá no topo Vai ter que Tancar O Kevin Em uma área Vamos ver Se os outros Os outros Companheiros Dele Ficam Vivos Vamos ver Qual que é Do barulho O gorel Verde Do cara Esse gorel É pra morrer Não sei Olha aqui O maluco Tomou 1.700 mil Nossa O meio Tá se lascando Ó 4 mil Nossa 3 mil Mano É Olha o louco Hein Que duro O maluco Tá doente Ó O gorel Já vai rodar O gorel Dos caras Tá vivendo Ó Vai stunar Lá no canto Pegou Todo mundo Só que ele Tem a resistência Ó Já perdeu O gorel Aqui O Jamie Tá na luta Ainda Ó Morreu O meio Dos caras Agora Aí eles vão Pra cima Do Kevin Do cara Só que não segura Vai tentar Dar um Spoon Nossa Agora que o gorel Do cara morreu Meu Deus Mano Matou O Melisander É louco Jamie 4 mil 3 mil Ele não vai matar Cara Não tem dano No time dele Vem Bem que aqui Jogando no internet Explorer É tudo muito lento Da bug Visual Acabou as tentativas 400 diamantes Então O que eu achei Do comportamento Do Kevin Você tem que ter O pessoal Que ataca Mais forte Pra atacar O Kevin Por último Senão Você se encarniza Por que Que eu tô falando isso Vou mostrar Uma aqui Que eu fiz Deixa eu ver Se eu Mostro aqui Pra vocês Eu não lembro O que o Kevin Tava Mas eu acho Que tava 4 levels Assim Eu fiz uma luta Aqui E eu perdi Porque eu coloquei Meus personagens Mais fortes Pra bater no Kevin No começo Então ele absorveu Muito dano Eu acho que é esse daqui Eu só acho Não tenho certeza Se não for Eu já tiro Porque O Kevin é forte Então você tem que Matar todo mundo Que tá Nas outras Rotas Nas outras linhas Aqui o Kevin O que eu fiz Eu mandei meu Sorain Batendo o Kevin Só que daí Vocês percebem Que já pôs escudo Tomou zero Tomou zero Ou seja 4 ataques Que ele tomou zero Isso prejudicou demais Essa questão Então morreu Meu Rob lá no topo Com o Chris Eu não tinha que fazer Ah mas o que eu podia Ter deixado aqui Contra o Kevin Talvez um Gorel Entendeu Pra deixar aqui O próprio O próprio Chris Só que eu tinha que ter Vindo com o meu Sorain Aqui pra cima Entendeu Aí Depois que matou Beleza Só que daí não tinha Como a área Tancar Mas eu não tinha Nenhum tanque Aqui em cima Não tinha mais Ninguém pra tancar O Rob morreu De um jeito Vou colocar de novo O Rob morre De um jeito Muito rápido Então tipo O Kevin faz O papel dele Que é o começo Do jogo ali E fica imune Entendeu O que acontece O meu Rob aqui Ele tá no Chris E o Gorel E o Gorel Morre muito rápido Entendeu Pra Melisandre Eu tinha que ter colocado O meu Gorel Versus o Chris Dele E tem um Sorain Cara O Sorain Dá muito dano Então eu tinha que ter Invertido tudo Aqui Olha O Sorain Pra matar Tanque Depois esses bonecos São full O ataque Eles comem muito A vida De quem é tanque E não tem escudo Aí o Gorel Veio pro meu Sorain E veio comendo Todo mundo Já era Tanto é que O meu Sorain Ele podia ter feito A limpa Vindo de lá pra cá Porque ele perdeu Muito ataque Pro Kevin Que tem Porque ele é de escudo Sério Escudo Prejudicou demais Então o que é A vantagem do Kevin Ele tem escudo Ah mas ele tem Stone Em área Para cara Stone em área Por stone em área Ele também Usa o stun Do Rob O stun Do Chris Entendeu Então esses bonecos Que tem stun Ali são legais Só que A diferença Que eu sinto De ataque Da Tera Quanto da Do Sorain Cara O Sorain Parece que é Muito mais rápido Sabe Some com a vida Se você colocar Uma Tera Versus um Chris Não some tanto a vida Entendeu Mas ela vem E ajuda Depois Pra dar um Busterzinho Muito provavelmente Nessa Nas rotas Aqui Isso no PVP Vocês viram o Kevin No PVP Agora a gente pode Tentar colocar ele Aqui Ah mas O que que fica Aqui No caso Você só substitui Aqui o A Melisandre Tá Depois A gente coloca Aqui um Rob Porque o Rob Ele tem Stun O pai O pai É Ah mas O Gorel Também Tem stun Então Fica no meio Que já No limo No meio Esses caras Aqui Todos eles Têm Stun Tá Tipo Chris Ele bate Na frente O Kevin O Omb Bate Do lado Por causa Que você Vai Ficar Focando No tipo De stun Que eles Têm E o Gorel Já tem Um stun Que vai Reto Já era Ali Aí você Vem com Dois Atacantes Fortes Mas como Aqui é Mapa Eu preciso Da Sansa Pra curar Mas Não tem Como Liberar Ah mas Por que Que aqui A área Ela tem Um ataque Muito alto E ela Vai Somando Quanto mais Vai Matando Então Por que Você não Coloca Um Sorém Ali No lugar Da Sansa Ou Coloca Um Sorém No lugar Do Gorel Por causa Do stun Do Gorel Dá pra Colocar Um Sorém Mas o Gorel Tem um ataque Tão Burst Quanto Entendeu Aqui No No mapa O Kevin Vai lá E limpa Eles fazem Aquela Aquela Barricada De De frente Ali E fica Tipo Com uma Sansa Curando Atrás É um Mortal Não tem Como Aí é Você Achar As brechas Achar O level Do cara Atacar O cara Com o Level Menor E tudo Mais As vezes O cara Tá Tipo Vocês viram Que eu tava Atacando Os cara Que tava Tipo Já Laranja O cara Tava Verde Tava Roxo Na verdade Né Acho que Eu não vou Rir ninguém Aqui é Escudo Pra todo Mundo Então assim Pra PV Meio que O Kevin Em casa Não importa Muito Ele vai Fazer O papel Dele Ele vai Atacar Super Forte Ele tem Uma vantagem Que seria Um Um Bônus De Escudo Mas É Assim Acabou Escudo Do Kevin Ele morreu Não tem mais O que fazer Infelizmente É do personagem Infelizmente É assim Esse gorel Ali Com o Kevin Não precisa Vou até tirar Ele no próximo E colocar Um sorém Só que o sorém Dele aqui Tá com pouco Dano Daí Vou colocar Uma terra Então Tem já O stun Que ajuda Só que É chance Na stun O gorel Sempre vai Pegar o stun Reto Aqui Também Ah Mas eu vou Tirar Minha Ar Não É que ela Vai escalando E pve É sempre Mais fácil Pve Você sempre Vai matar Ali Sempre Um dano Maior Se compromete No buff E nos stun E realmente Ele é forte Ele foi Último A morrer Só que Não faz Minimagem Entendeu Se não Ativar o escudo Dele lá Não vinda Infelizmente E ele Tá verde Então Você pensa Assim Pô Cara Imagina Um Kevin Azul Kevin Laranja Ou Kevin Roxo Se O Kevin Tá Tancando Você tem Que entender Uma coisa Se o Kevin Tá Tancando Os personagens Poxo Nossa Aí é Filomenal Vamos colocar O Kevin Aqui Pra Tancar O Gorel Vamos colocar Gorel Contra Gorel Aqui Tem a área Que escala Bem O Robzinho Aqui na frente Eu podia Puxar Esse Gorel Pra cá Mas E E O Dano Ou seja Seja Terra Ou seja O Jaime Não sei Se o Jaime Vai Fazer Alguma Diferença Aqui Vamos Deixar O Jaime Aqui Já vai Testando Assim Vamos Deixar O Kevin No Meio Tancar Essa Galera E A Sansa Como é PVE Tem que Ter Ela Cura Muito Nos Outros Lá Eu Não Testei A Sansa Se Ah Daí Eu Focar O Kevin E O Vire Cara Ó Estula Os dois Por isso Que o Gorel É bom Ele Estula Os dois Cara Porra Melhor Sonora Cara O Jaime Deu um Especial Meio Louco Ali Na Lateral O Bug Do Internet Explorer Sempre Meia Hora De Vídeo Ah O Kevin Vale A Pena Cara Vale Só Que É Um Boneco Muito Caro E Assim Matou Os Bonecos Aqui Do Lago Soren E Terra São Assassino Perfeitos Meu Todo mundo Ó Meu Gorel Tá Morrendo Não Sei Se Um Morreu Nossa Vídeo Se Fudeu Tá Muito Lento Caramba Ux Gorel Frenético Esse Gorel Laranja Vai Espancar Todo mundo Gorel Ele é Muito Forte Ó A área Vem Fazendo Estrago Só Que Ela Papel E O Kevin Não Entrou A Pressão Morreu Mas Aqui É Um Mapa De Nível Muito Mais Hardcore Como é Que Tem Para Trás Acho Que Ele Já Completou Tudo Três Estrelas Não Tem Muito O Que Fazer Vamos Tentar Esses Bonecos Esses Personagens Aqui São Interessantes Kevin Já Tá Aqui Beleza O Jamie Não Não Sei Não Não Vi Muita Coisa De Velocidade Vamos Ver Aqui Deu Atac Deu 4.000 Detalhe Até Tem 10.000 Só que Ela Da Stone Não É Realmente Tem Mais Vida Vai Tem Que Deixar Ele Cara Só que As vezes Você precisa Daquele Stone Maroto Depende Da Velocidade Que O Boneco Ataca As vezes O Comandante Ataca Muito Devagar Que No Gorel Gorel É O Vejo Ele Ataca Rápido Tem Animação É Óbvio Mas Vamos Deixar Aqui A Sancita A Ele Vem Pro Lado Aqui Pra Vamos Ver Se O Que Eu Aguenta Atacar O Barrel Peak Elite Super Buffado Tudo Mais Então Realmente O Kevin Trupp Vem Mais Forte Não Faz Porque Ele Tá Verde Né Tem 74.000 De Vida Lá Ele Vai Ficar No Escudo Lá Já Nossa Senhora Vão Dando 800 400 400 E Não Pegar Stun Ali Aqui Tem Que Ser Controlado O Stun Não Não Que Que Não 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 Se Se Avançar Aqui Eles Se Combatendo Por Queria Ficar Batendo Essas Patrulhas Aqui Aqui vai ter que fazer manual, mas eu vou deixar para ele fazer depois o manual, porque no IE o cara tudo buga, dá lag, eu não vou logar na conta dele no meu Freddy Fox, porque senão eu já vi. Esse cara aqui também é um rapaceiro safado. Bom, a gente viu uma com o Jamie, vamos jogar uma terra aqui. Dos meus, aqui eu não tenho Warwood, mas assim, eu acho que até eu não quero mais fazer, porque esse cara aqui tem o S4, eu não tenho vida para enfrentar esse maluco. Então o meu aqui é o Sorin, e a área entre a terra, o Sorin está muito mais forte, dando um dano violento, mas aqui não tem como fazer. Por exemplo, está aprovado o Kevin, pode gente, está aprovado disso, só que aqui não faz milagre. As pessoas perguntam, ah, mas é que ele está verde, quando é que ele vai amadurecer? Mas vamos aí fazer essa baizuba aqui, que é o Varys, o Varys ele come tua energia, né, para quem não sabe, o especial do Varys ele come tua energia. Ó, já chega tomando três mil, Kevin, ó, daí o Kevin tanca, tanca, ó, resistiu e sumiu ainda, entendeu? Tipo, o Kevin, ele tem um escudo de bloco de dano, mas não está rolando, né, ó. Colar do Morgulho, só que as tropinhas aqui, como o cara está tancando aqui na frente, tem muita vida. Nossa, tem um diabeiro aqui, ó, nossa, ó, ela diminui o especial, ó, vamos ver, ó, pum, bateu lá, não pegou stun. Acho que a terra está dando 1400, 1600, 1700, Varys, morreu. Essas tropinhas aqui de trás, cara, são muito frenéticas, cara, é ridículo isso. Ó, lá, próximo mapa, não deu para fazer três estrelas, porque você tem que controlar manual, que nem eu falei para vocês, as habilidations, as habilidations, as habilidations. Ah, fez o capítulo do valor do Varys. Ó, aqui, o Russo, cara, eu achei o personagem muito ruim, cara, muito ruim. Vou tentar colocar aqui, ó, agora... Eu coloquei a terra, vamos lá contra o Varys, né, porque então eu tinha colocado o Jamie contra aquele bonequinho lá. Vamos colocar o Jamie aqui, para ver o que ele faz, justamente para mudar aquela treta, assim, ó. Ah, mas será que o Jamie passa, será que tira três estrelas de luz, porque tipo, o Jamie é mais forte que a terra, só que pelas habilidades dele, pode ser que, né, eu tenho, eu tenho esperança que ele seja forte, mas o vídeo dele ainda vai vir. Mas eu vou fazer uma análise dos dois aqui. O Kevin vai tomar aquele super engage, não tem como, a não ser que a Sansa curece muito o hardcore, né, mas impossível. E o Chris, ele tem que dar o stun mais para o meio aqui, porque o Varys tem que dar um time para parar de bater no Kevin, mas ele não para, o Varys vai freneticamente, cara. O Jamie já está, se posicionou para bater aqui, ó, o Jamie já está tankando, o Varys vai morrer, porque não tem condição nenhuma, né, ele foi para frente, o Varys vira nele. Não, o Varys, engraçado é que ele não virou no Gorel, é onde o Varys deveria ter entrado. O Jamie já morreu, mas não que o personagem seja ruim, é uma mecânica do jogo. Eu posso colocar o Jamie aqui na frente e a área aqui, ó, para ficar batendo no Varys, daí, né, mas eu preciso dela viva, ó. Tá vendo, com o Jamie morreu todo mundo no PV, não que ele seja ruim, mas, às vezes, é melhor ficar atacando lá de trás, do que aqui na frente. Isso realmente acontece muito, é uma, perdeu, com o Jamie no time. Tristeu, hein. Infeliz, né, hein. Ah, mas é que a Tarot tem um stun e tal, o Jamie para o PVP ele é ruim, mas para o PVP ele é ruim, mas para o PVP ele é bom. É, pode ser, caramba. Só que, né, aqui ele tá bem na frente, ele tem bem mais poder aqui, ó. Só que ela fica lá atrás e não morre, por quê? Porque o Varys vira no Gorel. Ah, mas por que você não deixa o Chris tancar o Varys? Posso tentar, não sei se vai funcionar. Né? Vamos ver agora. O Hobbit tá ali parado, porque o Hobbit tem stun também. O Hobbit podia ir no lugar da Arya Stark, só para ter um controle maior dos personagens. Mas, vida que segue, ó. Ó, o Chris vai tomar o engage, ó. Tomou mil, pá. A defesa do Chris tá lá subindo. Só troquei, né, nada contra o Kevin. O Chris tá roxo, o Kevin não tá roxo, mas, enfim. Acho que isso não vem ao caso agora. Ó, o Gorel matou aqui e já foi para o meio. Já todo mundo voou, grudou no Verse. O Gorel não stunou porque tomou o counter ali, da debilidade. O Varys tem uma magia que come 250, acho que deu. Ih, deu uma coisa. Ó, o Chris morreu. O Kevin também morreria, não tem problema nenhum. Não estamos falando sobre quem fica vivo ou não. Só estamos falando da Arya, que tá lá atrás, cara. Moendo geral ali, ó. A Arya e o Sorin, cara, para quem for free, ó. O Kevin ficou vivo, o Gorel quase morreu. Foi glória! Só para comprovar isso. O Huzel, esse cara aqui que eu quero enfrentar. Vamos bater de frente aqui com o Huzel. O Gorel vai tomar o engage. Vamos manter a Arya aqui para fazer o maquinha, porque o Jaime... Já caiu o meu conselho. Aqui a Arya vai ter que matar depois eu vim para cá. Beleza, o Chris também. Vamos ver se o Kevin consegue segurar. Mas sim, o Kevin tá branco. Ah, mas como que vai ser o Kevin roxo, Laranja? Cara, vai ser muito mais forte. Se o Kevin já é forte e branco, imagine ele roxo. Então, com certeza, vale muito a pena investir. É um personagem extremamente forte. Chato de matar. Mas você tem que entender que às vezes é todo o contexto. Ah, mas se eu comprar o Kevin, qual que é a chance do personagem, o Game of Thrones, ele é para cash? Cara, assim, para o PvP de arena, sim, você não tem como chegar entre os primeiros, entre os 100 primeiros sem colocar cash. Vai ter que ter o level e a tier dos personagens muito maior. E mesmo com o cash aqui, se vê que o The King aqui, ele não tem level, entendeu? Não tem level 60 nem nada. Porque daí, quando você tem level 60, todos os personagens estão level 60. Ajuda muito mais você a evoluir o personagem de level e ter a tier certa do personagem. Lá, vamos matar o Goral. Matou. O Kevin aqui resistiu bem. Lembrando que o Kevin está branco. O Chris ali nem o arranhão. Está lá, sossegadinho, só porque é roxo. Existe muito bug nessas questões. Que eu queria explicar para vocês. Existe muito... Ah, é a tier do jogo. E não sei o que. Fica complicado porque a gente não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. E blá, blá, blá. Mas realmente, cara. Acontece muito disso. E a pessoa... Fala, ah, mas o jogo é pay to win. A Game of Thrones Lê é pay to win, sim. Os servidores ficam vazios. Demora muito tempo para você ficar forte. E na arena, a arena é totalmente pay to win. Mas o jogo não é arena. O jogo é batalha lá fora. É conquistar os negócios. Entendeu? Então, é isso. Se vocês quiserem fazer doação gostada do vídeo e dessa review do Kirby. Se ele vale ou não a pena. Cara, é um bom investimento. Só que o investimento é extremamente caro. Entendeu? Ele vale a pena. Só que você precisa ter um... Tropas no composto dele. Para que ele possa fazer alguma coisa. Entendeu? Ah, como assim? Não entendi. Cara, ele absorve muito dano. Então, se você está jogando contra um Kevin. Cara, deixa o teu personagem mais forte para tancar o Kevin. E coloca os outros personagens que são muito dano em volta. Porque senão ele vai absorver todo o dano daquele teu personagem super mais forte. E, tipo, um Kevin verde. Cara, desce o sarrafo numa galera. Entendeu? Isso realmente acontece muito. Ó, a Terra com 60k de... Nossa, mas é muita vida, mano. Isso ia dar raiva, pô. E ela matou a Arya Stark. Matou o Kevin. Então, a mecânica do PvP e do PvE. É o personagem que ela viu que está mais na frente. A Arya entrou na frente do Chris e morreu. Foi burra. Entendeu? Fazer o quê? Vai lá se não te dar o range, né? Acontece. Ah, mas tira a Arya. Então, eu coloco o Jaime. Ah, tira a Arya e coloca o... Porque ela é mais forte, não sei o quê. Olha, dá para atirar lá que eu, cara. Coloca aqui o Hobbit. Sei lá, mas... Coloca o Jaime. Não sei se... Se o Jaime... Entre o Jaime e a Arya. Não sei o que é mais forte deles aqui. Mas eu vou terminar só mais esse. Daí chega de... Ó. 4 mil... O Jaime está verde, né? Ela está azucar. É. 4 mil cento e pouco. A habilidade dele eu nem sei o que o Jaime é. O ataque do Jaime se faz o príncipe usando. Aham. Olha, ele bate com base na vida. Então, esse personagem que vai matar um tanque é bom, cara. Ele bate com... Um Jaime talvez contene um personagem que tenha muita HP. Então, você tem que ler para que serve isso daqui, cara. Ganha 35 de perícia no começo da batalha. Começa com mais 35 de perícia. Legal. Ele tem... Cada ataque dele tem 15% de reduzir a defesa do alvo. Em 105 segundos. Ou seja, tem uma chance que não significa que vai... Que vai... É... Reduzir. Então, tem essas questões também, cara. Então, já que ele tem uma chance de reduzir a defesa do alvo... Esse daqui eu vou fazer um risco. Vou colocar o Jaime aqui, então. Ele pode reduzir a defesa dela e matar mais rápido. Ou pode dar muito errado, esse daqui. Só que como a área é papelzinha... Com certeza que ela vai ser limada do mapa. Então, o Kevin é muito forte. Ele absorve muito dano. Só que sozinho mesmo. Se você não conseguir colocar um time com dano... Cara, não vai rolar, entendeu? Nossa, esse patrulho tem 28 caras de dedo. Coisa, que saco. Essa área já vem batendo 1.500, mano. Que absurdo. Um stunzinho aqui nela. Essa é bem lindo, né? Mas se pegar o stun, ela morre, hein? Pum, olha lá. Pegou o stun. O Jaime, ele já... Valor da vitória. Defensor da muralha. Vai tomar outro stun. Olha lá. Tomou especial. 4.000. 46.000, não vi? Vai tomar o stun do coisa. 3.000, 3.000. Vai tomar outro stun, dá. 6.000, digamos. Caralho. O boneco tá valente ali, hein, cara. Ela virou no quê? No Gorel ou no Jaime? Acho que ela virou no Jaime. É que tem 30k de vida ainda. E essas patrulhas atrás, cara. Elas são muito irritantes, né? Então, um personagem aqui tem aí, tipo, 30k de vida, mano. 40k de vida. Que nem aquele Sir Raymond lá. Eu acho que o que dá pra chegar mais próximo disso é o Sir Raymond, né? Que não me falha a memória. Ó, 5.000 de dano. Nossa, a Terra causa 5 caras especial, mano. Que pouco. 2 e 3 dano, mano. Ela vai morrer, mano. Nossa, mano. Só ficou a Sansa. Ah, que engraçado isso, cara. A Sansa não tem dano pra matar a patrulha, velho. Ó, matou... Matou mais 600 da patrulha. Muito engraçado. E vai, velho. Nenhum arrependimento. A chasse dela ganha vida, né? Durante a luta. Vai virar MVP, né? Ah, não. Foi até... Melhor player em movimento. Acabou os criação. Acabou. Deixa seu like. Aqui, pera. Esses bônus de XP aqui, ó. Bom, já era pra estar level 54. Todos os comandantes estão level 54? Aqui não é feito. Então vamos espionar aqui. Ó, a área já era pra estar roxa. Ah, mas não dá. O level tá muito baixo. Acho que aqui todos é 5, 6, 7. Então, tier 7 aqui dos personagens que ele usa, que são os principais, que dá pra fazer, ó. Né? Mas aqui é uma falha, cara. O teu Sorain, você tá pecando muito, cara. O Sorain, ele é extremamente forte. E... Cara, ele ajuda na construção, né? Na construção não, desculpa. É velocidade de pesquisa. Eu tô falando das neiras aqui, ó. Ele ajuda na velocidade de pesquisa, cara. 25% dá muita ajuda, né? Eu vou sair de pesquisa, cara. E o Varys também, se não me falha a memória aqui, ó. Você tinha que ter ocupado esses dois aqui, a qualidade deles, cara. Mas é o foco de cada um, cara. Minha ideia é assim. Isso daqui é um jogo dentro do outro jogo. A parte do PVP. Né? É... Ah, por que que isso é bom? Por que que isso é ruim? Assim, se você tá aqui entre os 100 primeiro, você vai pegar mais rápido. Porque você pode comprar por diamante. Aqui, ó. Ele ganha 150 de diamante a cada 3 horas. Você pega um dia, cara. Divide por 3. Você tem 8. 8 vezes 150. Você ganha 1.200 diamantes por dia, cara. Onde é que você pode investir 1.200 diamantes por dia? Você vê aqui na inventária. Loja de diamantes. Aqui, ó. Você não compra nenhum coração por dia. Né? Então... 1.200 às vezes. Você pode... Bom, o Vip não vai compensar fazer também, cara. Você pode agilizar pra ter mais tropa. Você pode comprar a questão do ouro aqui também. É complicado, cara. Então, tipo, o que que o PVP... O que que o teu gasto, o investimento do PVP... Né? Porque, assim, você faz o PVP ali na arena. Eu falei. Não é a proposta do jogo, gente. Isso eu quero deixar bem claro. O Kevin vale a pena e tudo legal. Mas, assim... É pra você ir na arena pra você ter um recurso que se chama diamante. E você tá com um problema de material ali. Gasta esse 1.200 que também não dá. Aqui, ó. Não tem nada com 1.200 que valha a pena ou a necessidade, né? A não ser que você faça trégua de 7 dias. Pra recuperar pro opo e tal. E daí são as ordens de proteção, né? Cadê aqui, ó. Essa trégua aqui. Só que daí você tem que juntar, sei lá. Uma semana. Né? Tem que juntar aí 9 dias, eu acho. Aí já vai dar aqui a trégua e... Você pega uma dessa e vive pra sempre lá. Aí compensa. Mas, caso contrário... É tudo muito caro, né? Então, pra você pegar... Pra você investir na arena. Pra ter um recurso. Ah, mas eu não invisto. Eu invisto na... Tipo... Eu preciso ficar no ranking... Pra ganhar o prêmio da semana. Aqui também existe. Existe o prêmio da semana aqui. Ah, se eu ficar lá, sei lá. Ah, eu fico sempre entre os 10. Que se... Você vai ganhar mais 1.500. Ou seja, são 3K. Né? Que você ganhou na semana. É mais 1.500 que você vai ganhar na... Na semana. Que, cara. Tipo... Fica a semana inteira. Você investiu, sei lá. Aqui, mais ou menos, por cima, mais de 2.000 reais. Porque o cash no Brasil é muito caro. E o cash vai te ajudar nisso. Entendeu? Vai te ajudar no... Se você investir nos heróis... Ah, porque... O pessoal pode perguntar pra mim. Compensa investir nos heróis? Compensa investir nos heróis? P.V.P. do campeonamento? Pra que que serve o P.V.P. do jogo? Né? Pra que que serve esse rank? Cara, só pra você ganhar diamante. Essa é a única compensação. Você não ganha nem acelerador aqui. Entendeu? Então, tipo... Você ganha o diamante. Né? E daí, a longo prazo... Quanto mais diamante... Melhor pra você agilizar as outras coisas. Quem é? Ele tem 33K de diamante. Aonde que eu gasto? Gasto aqui no mercado. Gasto 4.000 aqui. Ou seja... Uma semana ele ficando nesse rank ali, ó... Ele ganha dois dias de acelerador. Porque vai trocar por diamante. Entendeu? Mas tem coisas aqui, ó... Deixa eu tentar puxar com... Treinamento... Treinamento... Aprimorar armadura. Por exemplo. Além de ser um absurdo... Demora quatro dias. Aqui, ó... Dez mil pra aprimorar. Barqueiro rédio... Duzentos e quarenta e cinco mil diamantes pra aprimorar. Isso daqui demora muito, cara. Pra fazer esse... Esse boneco aqui, entendeu? Mas é o top da balada, cara. Só que assim... Demora. Quando que você vai conseguir juntar... Duzentos e quarenta e cinco mil diamantes? Né? Vai ser uma surpresa pra todo mundo. Eu peguei e tal. Se você ganha ali... Mil e quinhentos por dia... Pela vez... Trinta dias, cara. Em um mês você junta quarenta e cinco. Você precisa de quatro? O quê? Nossa. Duzentos e quarenta e cinco. Caraca. Por duzentos e quarenta e seis... Divididos por quarenta e cinco. Cara, você vai gastar seis meses, cara. Seis meses juntando diamantes. E é verdade. No Lords Mobile demora isso também. Você vai guardar seis meses. Quero sem gastar nada. Aí vai ser o primeiro do servidor a colocar... Pum! Aprimorou agora. Vau! E em seis meses você consegue juntar até quinze milhões de... Aqui eu não sei quanto de ouro ele tem aqui. Protegido três mil. Blá, blá, blá. Aqui tem... Cinquenta e seis. Caraca. E realmente você acaba juntando. No Lords Mobile por dois anos eu tô com duzentos e cinquenta e seis K. Caraca de ouro. O ouro, cara. Ele é uma coisa extinta, cara. Demora muito pra você que eu queria. E aqui eu acho que ele tem... Joga acho que um mês, dois meses eu acho. Então... A conta tá bem legal. Fora que tem um porém. Não se esqueça que o banco aqui também dá grana. Entendeu? Esse banco de ferro aqui, ó. Também dá de amante. Então a cada trinta dias, se você for somar aqui, né? Ele pega ali quarenta e cinco K. Mais o que dá no banco. Entendeu? Mais... Dezoito mil e setecentos. Então ele pegaria sessenta e três K. Ah, mas isso daqui dá pra aumentar? Dá pra você chegar aqui no trimestre. Se não me agrande, está caminhando. O militar. Militar, eu acho. Tá aqui, ó. Não. Tá aqui o banco de ferro. Você coloca... Você aumenta o limite pra investir mais. Pra sempre dobrar a quantidade. Só que aqui, ó. Ele não investiu, ele não abriu. Não sei se é porque demora. Ó, cinco dias aqui. Cara, isso tudo aqui é um saco de fazer, cara. Demora muito. Mas é uma coisa ali que, tipo, ó. Você vai gastar diamante no futuro. O Javar ficando... Meio que esperto aqui. Ah, Grudu, mas por que que você não... Essa experimenta, Grudu, mas você não abriu tuas pesquisas, né? Minhas pesquisas aqui, ó. Aqui. Eu não... Aqui. Eu não consegui abrir isso daqui ainda, cara. Porque eu recebi muitos ataques, né? E ainda eu não consegui abrir isso daqui pra abrir aqui o bendito do... Do banco de ferro. Mas a torre mestra é level 22. E demora. Pra upar as construções e tudo mais. Então eu tô tendo que correr atrás da minha economia, dos meus recursos. Isso daqui eu vou ter que upar. Agora eu tô upando aqui pra fechar a Infantaria de Elite. Vou ter que fechar a Lanceiro de Elite. Que eu pensei... Na minha cabeça eu já tinha feito o Lanceiro de Elite. Cacete, será que eu cancelei, né? Não sei, galera. Vamos agilizar aqui. Por que que acontece? As minhas tropas veteranas... Eu já tô batendo contra pessoas que tão level 23, 25. Então os caras já tão vindo com 80 mil de tropa de Elite, cara. Então eu não tô tendo chance de... De suportar esse tipo de ataque. Ah, mas é porque você não coloca escudo e tal. Cara, aconteceu cinco horas da tarde e o cara veio aqui no... Espionou, não tinha recurso nenhum. E às vezes, é que nem eu deixo algum recurso aqui pra acordar de assim... Ter algum recurso pouco. Só que ele só vai coletar o que tiver desprotegido. Só que eu até saio com muito e tenho desprotegido, infelizmente. Acontece. E outra. Não consegui saquear ninguém, só que eu preciso de acessório. Então eu não tô ainda... Às vezes vocês podem ver errado. Eu ainda não tô na... Na luta. E eu tô, tipo... Mais ou menos. Quanto é que é 700 por 13, cara? Por exemplo, 23 por 13. 150. Eu ainda não tô na... Na luta de... Chegar e... Ah, vamos pra guerra, vamos bater. Cara, o que dá é eu bato nos fracos. Mas o meu foco... Principal aqui no... No jogo? O que foi por coletar ali que eu não sei. Tá, madeira. Madeira por cima de mim. O meu foco ali é focar nas coisas de pesquisa. E agora já demora? Imagine depois. Entendeu? Eu faço uma estratégia aqui muito a médio pra... Tô volpando as coisas que eu preciso pra agora. Porque, cara, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Quando eu vou citar que eu tô... Aqui seria muito bom se eu colocasse, tipo, 250 de tropa, né? Mas eu sei que os arqueiros são os que mais carregam. E eu tô pegando... Suplementos, né? Pra poder pegar item... Pra poder fazer acessório. Então... Só pra me finalizar o vídeo aqui. Eu vou talvez fazer isso. Ah, qual caminho do... Cara, eu tô level 18. Eu preciso upar. Eu tô upando. Até aqui. Eu tô fazendo a casa da moeda. Opa, já ficou frio, ó. Legal, mas ela precisa ter level 18. E a fazenda precisa ter level 18. Então não tá. O castelo é level 15. Então... Cara, você vai... Vai surgindo coisa aqui que nem... Tipo, você vai focando só no castelo. Mas o castelo perde uma coisa. Aqui, perde outra. Aqui, perde outra. Aqui, perde outra. Ontem eu coloquei tudo. Aqui as coisas no level 8. Então tem que ter uma, ó... Muito atrasado. Porque a pessoa até ataca. Ela leva teus recursos. Só que se ela até atacou uma vez. Daqui 6 horas. Dependendo da produção de recursos. Do jeito que tá aqui. O meu é 28k por hora. Então, tipo, leva 10 horas pra fazer 280k. Mas quando a promoção... Sei lá. Digamos que eu tenha aqui uma mina. Agora eu vou finalizar o vídeo. Se eu tivesse uma mina aqui. Level 18. Produção por hora. Seria 7.000... 7.140. Vezes eu tenho mina. Eu tenho 6. 42.000 por hora. Vezes 10 horas. Aí, ó. Em 10 horas. Ou seja, eu ia dormir e já ia ter 428k. Ou seja, já ia ter duas coletas. Mesma pessoa me atacando. Sabe? Ah, beleza. Eu vou ter o armazém segura. Sim. O armazém protege. O armazém... O cara vem aqui e fala. Ah, quanto de desprotegido o cara enxerga aqui. Tipo, não sei quanto de desprotegido. Às vezes o cara tem um monte de recursos. Às vezes você só enxerga aquilo que tá desprotegido. Às vezes o cara não tem nada. Eu vou espionar a Debe aqui. Ah, não dá porque tem muito exército. Mas esse negócio de espionar. Às vezes é a produção que tá desprotegida. Entendeu? Porque se isso daqui, que nem... Eu tava com... Eu lembro que eu larguei aqui. O meu personagem com 800k de cara. Então o cara vê que tem 800k. O cara vê lá. Pum! Me atacou. Né? E daí eu fiquei pensando. Poxa, o cara veio e me atacou. Levou 200k de... De gol de nem sei onde tá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ele atacou o meu território. Ele levou um monte de coisa. Ele atacou duas horas da manhã. Ele levou 300k de ouro. Então, assim, eu não sei o que o relatório mostrou pra ele que eu tinha isso daqui sobrando. Só que, tipo... Ele pode levar sempre o que tá desprotegido. Então eu tinha muito mais pedra pra ciência fazer o que acontece. Entendeu? É mais fácil pra ele vir com 80 mil tropas do que ficar coletando o dia inteiro, etc. E aqui onde eu tô, tá muito ruim de pessoas. Eu até andei espionando os malucos aqui. Pra mim poder arrepiar eles. Mas o cara colocou... Esse maluco aqui, ele colocou escudo, cara. Acho que já deve ter saído daqui. Vou até atualizar a página. Então, tipo, o cara... Colocou escudo e eu fiquei atacando. Porque ele era o único que tinha, tipo... 700 de tudo, entendeu? Então, aqui onde eu tô nesse território, ali, sofre uns espiãs e tal. Mas, talvez eu tenha que ficar mais perto da minha colmeia, né? Porque, infelizmente, acontece. O cara vem, vê que tem tropa. Ah, vou matar. O cara foi corajoso. Tinha 47 mil tropas lá na base. Só que tinha recurso. Só que, assim... Juntar recurso durante o dia pra, o quê? Fazer pesquisa. Não. Vai juntando pra tentar fazer tropas, essas coisas. Mas, enfim, galera. Acho que eu já falei que tinha que falar do... Do... Da continha aqui. Do T.W.D. King. É... É um investimento aqui pro PVP não vale a pena. Entendeu? Né? E, provavelmente, alguns personagens free podem vir. Como vocês viram lá. Até o Mehel Peak com o cara o pôr lá. O Kevin tá verde. Pra você ser um personagem verde, é óbvio que ele tá forte. Entendeu? Personagens brancos que tão fortes também batem. Personagens azul. Só que é aquilo. É... As pessoas aqui estão com... Tanto poder quanto, entendeu? Então, às vezes, você vai lá e fala. Ah, vou matar esse cara. Ah, não vou. Vou deixar isso. Não vou. E eu realmente não deixo o Sansa, cara. Eu acho que... Na minha opinião... O melhor defesa é o ataque, cara. Entendeu? E aqui, que nem ele deixou o Jamie na frente, eu já deixei o Kevin, cara. Mas, enfim. Olha lá. A coisa logou porque eles vão fazer ataque. Então, é isso. Até o próximo vídeo. E fui! Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. Também me sigam lá no Instagram, arroba gudooficial. E também lá no facebook.com.br gudooficial. Beleza? Até o próximo vídeo ou live stream no canal. E aí E aí Obrigado.